Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Esse para você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Você ligado na Globo, vai acompanhar. São Bernardo, contra um adversário dos perigosos. São Bernardo, contra um adversário. Bola em jogo para você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles, para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. E aí na base do lançamento. Marlon faz o lançamento. Resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá para sair tocando. Dá um tapa na bola ao goleiro. Olha para a área. Marlon. Johnny faz o passe mais longo e foi bom o passe. Voltou para fazer o corte. Mais uma bola esticada. O corte feito. Vai na base do lançamento. Encara a marcação. Bola para dentro da área. Pega o goleiro. Johnny faz a bola esticada. Manda a bola para longe. Fim do primeiro tempo. Zero a zero no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol. Mas tem muita bola para rolar ainda. Bola em jogo. Bola para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vai na base do lançamento. Boa bola. Chega com perigo. Gol. Gol. Gol do São Bernardo. Gol. 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 Um a zero. Resta agora a consequência. Como é que este time vai se comportar depois de levar o gol? Bola lançada lá para o campo de ataque. Outra bola lançada. Deu a segura. Está pedindo bola aqui. Livre. Jefferson. Faz o lançamento para o campo de ataque. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Parte para o campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Ideia boa, execução menos boa. Marlon. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Bola lançada lá para o campo de ataque. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Bateu para frente. A bola está em jogo. Johnny. Bola esticada. Cabeçada espetacular. Acho que já se deu um gol. E tocou bem de cabeça. Boa jogada. É que ele não pegou. Ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito, né? Fez um lançamento ali para a briga. Bandeira acho que já marcou. Acho não. Marcou a posição de impedimento. Vamos ver. É, né? Está à frente. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. E nesse momento, o árbitro apita. Fim de jogo. 1 a 0 nessa... E nesse momento, o árbitro apita.